É isso aí galera, o Jefferson Caçambeiro vai dar aquela tacada aí ó pra matar as 4 rodas, uma tacada só Eita! Aqui no bar do Mata Colada, bora ver Mil reais aí ó, ele tá apostando O Nonati na Praia Grande aí ó É o cara que tá apostando com esse zero por sempre Ele não mete nem a primeira que eu tô achando Vai, pô de galinha, é o pô de galinha o jogador desse Caiu o duro! Eita! Essa do chão daqui, mano! Pode descer! Ei, pô de galinha! Pode descer, qualquer outro prazer Tá vendo aí galera? Quem tem jogador aqui galera? Jefferson Caçambeiro pode descer qualquer um A moleque! Tá aí ó, é o preto galinho